Oi, eu sou a TheBoy e hoje eu vou jogar Marretão do Roblox, então fica no vídeo. Começando aqui o jogo, gente, a gente tá aqui no aeroporto. Aqui a gente tem que hackear 5 computadores e tomar cuidado com o marretão. Então, eu acabei de ver ele subindo aqui. Aqui o C é pra abaixar assim, pra ficar no chão assim, se rastejando. E o E é pra hackear o computador. Eu já vou mostrar aqui, só vou deixar o marretão sair daqui. Pronto. Aqui não tem computador. Nessa sala aqui vermelha sempre tem computador, né? Se quando vocês forem jogar, olhem sempre nela, porque sempre tem computador. Mas dessa vez não tem. Eu vou procurar ali pra fora do mapa. Aqui na Garanty sempre tem, mas também não tem. No avião, às vezes tem. Aqui, ó, o computador aqui. Aí você usa o E e você começa a hackear. Com 3 pessoas vai meio mais rápido. Com 2 também vai. Aí aqui, aquela bolinha ali que apareceu ali embaixo, você tem que apertar no E bem na hora que o tracinho estiver passando no branco aqui. Errei. Aqui precisa ter uma técnica também, que é de... Pra não precisar ficar apertando o E toda hora na bolinha, que é você ter que contar até 5 segundos e pular. Aí você faz isso várias vezes até terminar o computador. Você não vai precisar ter que ficar apertando o E da bolinha. Eu já testei essa técnica, funciona. E é bem mais fácil. Já tá terminando aqui. E a técnica, então, do 5 segundos, só funciona se você tiver hackeando o computador sozinho. Não vai funcionar se tiver mais de uma pessoa. Aqui em cima você sempre tem um computador. Nessas partes aqui, nesses corredores. Mas essa vez não tem. Eu acho que o marretão tá aqui, que o carinho saiu. Deixa eu ver. O marretão tá bem ali. Sai. Deixa eu cair aqui. Aqui é um computador aqui. Aqui a menina tá me ajudando. Aqui é aqui. O marretão. O marretão. E se você hackear, você termina de hackear os três, ou quatro computadores, mais ou menos. Daí você também pode depois hackear outros computadores para você conseguir mais moedas do jogo. aqui já sabotaram. Aqui já sabotaram. Eu vou aparecer a porta aqui, eu acho. Agora abre a porta e escapa. O marretão deve ficar na outra porta, que é a porta do lado de fora. Abri. Agora eu vou esperar pra ver se alguém vai ser pego. É, alguém foi pego. Alguém foi pego. Eu vou lá, eu vou lá tentar salvar. Já salvar. Já salvaram. A porta aqui já tá aberta. Pronto. Ah não. Tão abrindo. Já tava aberta. Pronto, abriu. Agora eu vou esperar outra pessoa sair. Pra eu sair também. Vamos ver se eu vejo pego. É, não. Eu vou escapar. É, a menina tá hackeando o computador bônus. Hackeando o bônus, porque o bônus ele dá mais moedas na hora do fim do jogo. E ela foi pego. Nossa, cadê ela? Ah, ela saiu. Saiu do jogo. Pronto. Agora, eu vou partir logo pro outro mapa. Então, fiquem no vídeo e já volto. E é isso galera. Só que vai ser aqui o outro mapa. Agora, a gente tá numa vila. Eu acho que é uma vila abandonada. E... São, dessa vez, quatro computadores. Aqui já tem um. Dentro desse lugar que sempre tem. Nessas madeiras aqui dentro. Essas madeiras aqui no meio da floresta. Sempre tem um computador. Pode vir. que sempre tem. Deixa eu fazer a... A técnica dos cinco segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Um. 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 Agora eu vou salvar o menino que foi pego. Ai. Ela tá... A menina tá camperando. Ah. É um menino o marretão. Tá camperando. Camperando é guardar caixão né? Esperando. A pessoa capturada morrer. Eu vou tentar salvar aqui Pelo cantinho Bem na hora que eu cheguei A menina congelou Olha aí Achei, achei Achei o computador 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Eita, ele tá aqui Tá aqui Não tá mais, não tá mais 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ele pegou Deixa eu pegar ajuda aqui no chat Pronto Eu acho que ele não vai vir O menino tá guardando caixa Ai, vem, vem, vem Vem, vem Vem Salve, salve 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 Não acredito Ele deixou eu morrer E não me salvou Deixa eu ver o que ele vai fazer agora Ele tá escondido O marretão tá ali Do lado dele Ele tá com medo disso aí O marretão tá longe O marretão tá com medo de sair do esconderijo O marretão passou ali na janela Ele tá pego Então, galera Eu entrei aqui em outro servidor Porque o carinha Ele não saiu do esconderijo Ele ficou escondido E o tempo acabou Daí eu Eu vou pra cá Esse mapa aqui é o Eu acho que é uma escola Esse aqui Deixa eu ver Agora eu acho que vai ser eu Eu tô com 36% de chance De ser Vai ser eu agora Não sou eu Não sou eu Eu acho que ninguém gosta de jogar de besta, né É complicado Eu não gosto de jogar de besta São quatro computadores Aqui já tem um Aqui nesse lugar também Sempre tem um Do lado dessa estrela Dessa esteira aqui Pode vir aqui sempre Sempre tem, né Deixa eu fazer um negócio dos três segundos Já errou Um fio de nada Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Eu não consegui fechar a porta Na cara Consegui Fechar a porta na cara Da menina Ai Ela usou correr Fui Pego Espero que não seja Espero que ela não guarde caixão Eu vou conseguir fugir Eu acho que eu vou conseguir fugir Pelo primeiro Ai Ela vai deixar eu escapar? Não vai ser tão fácil Ai Tem um Tem uma Uma Um Um truquezinho também Que se você Deitar E passar por debaixo do marretão Ele pode ser que não consiga te pegar Quando bater Eu fui pego aqui Deixa eu Pedir ajuda aqui no chat Não Eu acho que é gringo Tem que pedir help Pedir help aqui Ai Eu vou entrar na piscina Ela vinha bem geladinha Ela não me viu Ela não me viu Ela não conseguia me ver A sala é escura, né? Agora o problema é pra achar o computador que eu tava hackeando Ai, aqui tem um também Subindo aqui tem um Eu não vou salvar não Vou deixar pra outra menina aí salvar Um Dois Três Quatro Ela tá aqui Ela tá aqui Peraí Eu acho que eu triplei ela É porque o marretão Ele fica em primeira pessoa Um Dois Vamos ver Não me chupri Não consegui driblar ela Só que eu fui pego Pronto Só falta um computador Eu sei mais ou menos onde é que tá ele Agora a menina precisa de me salvar Ah, tá guardando caixão Tá guardando caixão? Ah não, tá Vou entrar aqui pra se esconder Aqui ela não pode me ver Mentira, pode sim É fake, gente Ela consegue ver aqui sim Ela vai ficar guardando caixão agora Que ela sabe que a menina tá perto Fecha a porta Fecha a porta O computador que falta Eu acho que tá na sala principal Ou foi que a menina já Já Fecha a porta aqui Pra não deixar rastro Ela tá ali Ela tá ali Ai Eu fechei a porta Mas ela não ficou Pelo lado de fora Aqui eu já morri Acho que não vou morrer Me ensovar E ela tá guardando caixão Morri Ela tá hackeando o último Deixa eu ver Esse aí que eu tava falando Que era a nossa sala principal Que era O que faltava Mas a minha tá hackeando o outro já Tá morrendo Tá passando ali no corredor Vai, cai Ai, ai Ferrou pra ele Ela tá driblando muito Eu tô olhando Na sala do computador Ela vai ficar olhando o computador Eu acho Ela vai ficar olhando o computador Pra ver se a menina não vai vir Raquei o outro Raquei o outro Ela tem que raquear o outro Porque ela tá Porque a marredonda Tá de olho nesse Elas vão se encontrar Em algum momento Elas vão se encontrar Deixa eu ver Ela conseguiu Eu vou orar se encontrar A porta certa Ah, ferrou Fui pega Fui pega Então se você chegou aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Muito obrigada por assistir Um abraço do Alleyboy E tchau, tchau